Olá, tudo bem? Você vai sentir um vazio? Já aconteceu de você viajar e depois da viagem você sentir um vazio? Ou então você conseguiu atingir aquela meta, você até comemorou, ficou legal, mas depois sentiu um vazio? Ou então você conseguiu aquele, de repente, aquele relacionamento que você desejava e depois você sentiu um vazio? Olá, tudo bem? Sou o Estranador Izete, sou psicólogo, sou facilitador de barras de axis, facelift, processos corporais e também o Fundamento. E aqui nós estamos fazendo uma série de vídeos, 365 vídeos, esse é o vídeo número 32, se eu estiver errado, 32 é 31. Isso não importa, né? Que ódio estou usando aqui, não precisa disso. O importante é o conteúdo. E aí, dentro dessa série de vídeos, eu estava pensando assim, como eu falei, eu sou psicólogo, né? Então eu assisto muitas histórias de muitas pessoas e eu vejo um vazio muito grande em muitas coisas. A pessoa queria tanto aquilo, depois que ela conseguiu aquilo, veio vazio. Às vezes a gente deposita a nossa felicidade em quando você conseguir tal coisa. Ah, quando eu tiver aquele carro, eu vou me sentir feliz, é para os homens, né? Quando eu tiver aquela casa, eu vou me sentir feliz. Quando eu fizer aquela viagem, eu vou me sentir feliz. Quando eu tiver aquele relacionamento, eu vou me sentir feliz. Quando eu ganhar aquele dinheiro, eu vou me sentir feliz. Que louco isso, né? Não sei se está fazendo sentido para você, mas é como se a felicidade estivesse nas coisas, nas pessoas. Não é interessante isso? Aí, por isso que eu acredito eu no meu interessante ponto de vista, que vem o vazio. Vem o vazio depois. Aí, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais? Parece que tem, como se tivesse um, o que eu quero está aqui, né? Aí, ele pega e fica distante aqui, assim, de mim. E eu estou sempre atrás de alguma coisa. Estou sempre atrás de uma coisa, estou sempre atrás de uma coisa, sempre atrás de uma coisa. Eu escuto também as pessoas falando que elas são buscadores, buscadores. Estão sempre buscando. O que precisa acontecer para a gente ser um buscador? Hein? O que precisa ser para a gente ser um buscador? Nunca ter encontrado. Eu encontrei, aí eu coloco no vazio para continuar buscando. Não encontrei, coloco no vazio para continuar buscando. Mas uma hora a gente faz um vídeo sobre isso, sobre o buscador. O que você acha? Interessante, né? Mas o que eu estou falando aqui, só voltando para o nosso assunto, que eu já dei uma viajada, é depositar a felicidade nos outros e depositar a felicidade nas outras pessoas. Não é? E se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário. E se... Vocês lembram do jardim? Daquela história de você cuidar bem do seu jardim e as abelhas vêm, né? Para pegar os pólen das florzinhas, né? Cuide bem dos seus jardins, que as borboletas virão. É mais ou menos isso daí que eu estou tentando explicar. E se, estando feliz, sendo feliz, eu consigo conquistar as coisas? Se fosse ao contrário. Eu quero inverter o ponto de vista, né? E se eu estando feliz, fazendo as coisas com felicidade, eu atraio dinheiro, eu atraio pessoas. E se me amando, eu atraio pessoas que possam me amar. E se, gostando do que eu faço, eu consigo ter mais dinheiro. E se gostando já do que eu tenho da minha casa, do meu veículo, do meu relacionamento, que é uma contribuição, isso eu consigo ter mais, isso. Eu consigo ter mais. Se fosse ao contrário, não seria interessante? E se eu perguntasse para o universo, então? Universo, o que se requer para eu perceber a felicidade que tenho e tudo que faço? Posso até aumentar essa pergunta? Universo, o que se requer para que eu possa perceber, saber, ser e receber a felicidade de tudo que eu faço? Ou em tudo que faço? Felicidade no meu relacionamento, felicidade no meu trabalho, felicidade nos meus cursos, felicidade com a minha família, felicidade com os meus bens materiais, felicidade com os meus dinheiros, com a energia do dinheiro, felicidade. E se eu estando feliz, eu consigo ter muito mais. Está afim de fazer esse teste? Veja se vai melhorar. Veja se você vai conseguir mais, se você vai criar mais possibilidades na sua vida, se inverter. Perceber a felicidade que tem aqui agora, no momento agora, se isso vai atrair mais coisas para você. Fala muito nisso, e isso é muito falado dentro do livro, Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. Você adquire esse livro na Amazon, tá? É em PDF, é baratinho. Baixa lá para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu acompanho muito o Dr. Dan Heer, Dr. Dan Heer e Gary Douglas são os... Dr. Dan Heer é cofundador do AXIS e Gary Douglas é o fundador. Então, tudo que eles passam, do meu ponto de vista, é um acesso à consciência. Então, eu estou aqui passando para você aquilo que serviu para mim, né? Então, espero que o que eu estou dizendo aqui faça sentido para você e você fique nessas perguntas. Universo, o que você requer para eu perceber a felicidade em tudo que eu faço? Entendeu? O que você quer para perceber a felicidade em tudo que eu faço? Isso que eu estou fazendo aqui agora, um vídeo com você, eu percebo a felicidade. Eu me sinto muito bem fazendo isso, é muito gostoso. Quer saber mais sobre AXIS? Veja minha agenda. É, veja a agenda. Eu tenho cursos em São Paulo, Paraná, Manaus, interior de São Paulo, Amparo, Sorocaba, vários outros. Dá uma olhadinha aqui na nossa agenda, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas. Pode ser? Se inscreva no meu canal para que você possa receber novas notificações. Um abraço, me aguardo para o próximo vídeo. Bye, bye.